Rapaziada, é o seguinte, tô começando esse vídeo já dentro do carro, mano. Ó, amor, mostra a rua. Olha isso, rapaziada, não tá dando pra ver nada direito, velho. Olha, caraca, eu não tô conseguindo ver a rua, mano. A gente tá coisa ruim, muito, amor. A gente tá no meio de uma tempestade, uma super tempestade. Olha isso, mostra isso. Não tá dando pra ver nada na rua, mano. Dá pra nem enxergar o carro direito. Não dá, não dá pra enxergar nada, não dá pra enxergar nada. A gente ia na casa da minha mãe agora, pra jantar. A gente acabou de chegar de viagem, inclusive. E, tipo assim, tá uma tempestade gigantesca, mano. Eu tô com medo de ir até a rua da minha mãe, porque lá fica cheio de água. Mano, olha isso aqui. Mostra isso. Caraca, tá lagando. Olha como que tá, mano. A chuva tá... Eu nunca vi uma chuva tão forte na minha vida, de verdade. Nem quando a gente tava... Caraca, tá lagando mesmo, olha aqui. Mostra isso, eu abri. Olha isso, mano. Olha isso, rapaziada. Caraca, velho. Toma, amor. Trava pra mim. Eu tenho que fechar, eu não sei pra que cobre essa janela. Rápido, fecha a janela rápido. Rapaziada, eu não tô acreditando, mano. Eu nunca vi uma tempestade tão forte assim. Olha isso, olha isso. Não! Você viu o carro levantando, olha isso. O carro tá levantando muita água, mano. Caraca, rapaziada. Eu não tô acreditando, velho. Ô, tá bizarro. Sério, sério. Tá bizarro. Eu comecei a gravar isso aqui, velho. Eu não sei nem como é que vai ser esse vídeo. Eu só sei que a gente está andando na rua no meio de uma tempestade. No meio de uma tempestade. Minha mãe e meu pai estão dormindo. A gente iria na casa deles, agora, porque a gente tem a chave, né? E tentar não fazer barulho pra eles acordarem, né? Porque tá no meio da madrugada. Com uma chuva dessas, eu nem ia acordar eles. Eu ia só jantar lá, que eles deixaram a janta pronta e pronto. Mas olha isso, mano. Véi, tá sem condições, mano. Eles devem, inclusive, já ter acordado, amor. Na moral. Eu tô tendo que gritar, porque eu não sei se vocês estão me ouvindo. Porque o barulho da chuva tá muito forte, mano. Ah, meu Deus do céu. Não tá alagada essa rua. Olha esse cara. Olha aqui. Olha, abre aí. Olha isso. Meu Deus do céu. Mostra a rua aqui embaixo. Olha isso, rapaziada. Vem. Olha isso aqui. Meu Deus. Olha isso. Essa água toda tá indo lá pra baixo, ó. Olha isso. Tá virando um rio na rua. Sério. Eu não tô acreditando, rapaziada. Eu não tô acreditando. Isso tá bizarro. Caraca, velho. Eu tô com medo de onde a gente pode andar. Olha isso. Olha isso. Olha isso, velho. Água. Você não levanta a água. Caraca, tem muita... Olha isso, gente. É muita água. Vocês não tem água. Caraca, levantando a água. Olha. Eu não sei... Amor, como é que a gente sai agora? A Natália tá toda molhada. Eu tô toda molhada. Ela não quer nem mostrar ela, porque ela tá toda molhada. Ela foi entrar dentro do carro e pegou uma partezinha dessa tempestade, mano. Não, eu vim com uma toalha. Véi, isso é uma tempestade, tipo assim, de cinema, velho. De filme de terror, na moral. Olha ali, gente. Só tá uma luz funcionando. É, a gente vai ter que descer aqui, amor. A gente vai ter que descer. E aqui, como é mais pra baixo, a água tá toda descendo pra cá também. Caraca, tomara que não tenha alagado ali embaixo. Ali embaixo costuma... Mentira, tá alagado. Caraca. Tá alagado. Eu não tô nem conseguindo enxergar. Ali onde o carro acabou de passar. Olha ali. Olha isso aí. Virou um rio. Olha isso aqui. Alagou, velho. Como é que eu vou passar, amor? Olha os carros. Deixa eu ter que pegar aqui. Olha o carro alagado. Vem, tá molhando tudo aqui. Deixa eu fechar. Mano, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó, o carro vai passar. O carro do meu lado aqui vai passar. Ele vai passar. Caraca, ele passou. Não. Olha isso, mano. Eu não vou passar, não. Amor, ele ficou parado? Não, 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 conseguiu, conseguiu. Mano, eu não vou passar, não, amor. Não, eu vou ter que voltar. Eu vou voltar. Amor, olha isso, velho. Será que a gente passa? Acho que a gente passa. Eu vou tentar filmar aqui por fora. Tá, filma por fora. Abre a janela, filma aí. E agora, vambora. Vambora, vamos passar pelas, pelo enche. Ai, meu Deus. Que caraca, ele voltou. Que barulho foi esse? Não sei. Olha isso, esse carro vai ser elevado. O carro vai ser elevado. Ele vai ser elevado. Olha isso, filha. Olha essa água toda descendo. Mano, a gente acabou de passar pelo alagamento, velho. Quase que a gente ficou preso no alagamento, velho. Ilhados. Caraca. Na moral, olha isso. Tá fazendo um barulho? Será que que quebrou alguma coisa? Eu acho que soltou alguma coisa embaixo do carro. Meu Deus do céu. E agora, velho? Eu não sei o que a gente vai fazer, rapaziada. Ó, tá passando ali, ó. Ambulância, não sei pra onde tá indo. Velho, eu não... Nossa Senhora, mano. Olha aqui, as rodas dos carros. Vem, tá... Amor, juro de ser, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi uma tempestade tão forte. Olha isso. Olha no muro, saí na água do muro. Caraca, olha aqui, olha essa rua aqui. Tá estourando os canos das ruas. Olha isso, você quer? Coisa de boeiro. Caraca. Não, não é essa rua. Meu Deus do céu. Passamos. Quase molha tudo. Passamos. Tem alguma coisa embaixo do carro solta, velho. Tem alguma coisa solta embaixo do carro. Pode chegar lá que a soma, a gente vai ter que parar pra olhar. Meu Deus do céu. Tá, vamos correr. Nossa, velho, a gente tem que... Caraca! Caraca! Olha isso. Meu Deus. Tá um buraco. Olha isso, tanto de água. Vem, tá lagado ali também. Tá lagado ali também. Meu bem, tá tudo lagando. Olha as águas caem aqui, ó. Caraca, mano. Olha, 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 olha. O carro tá batendo alguma coisa do carro do chão, velho. Ai, a gente tem que chegar logo. Olha isso, tanto de água. Mano, olha essa água. Rapaziada, olha o que o carro tá fazendo, mano. Vem, olha o barulho que o carro tá fazendo. Vocês tão ouvindo? Vocês conseguiram ouvir? Eu acho que deu pra ouvir, meu bem. Eu preciso chegar logo, velho. Eu preciso chegar logo. Sério. Ai, olha. Tá raspando muito. Alguma coisa estragou no carro, velho. Naquela churrada. Alguma coisa estragou. Tá raspando. Eu tô andando muito devagar porque tá raspando alguma coisa embaixo do carro, velho. Eu acho que algum ferro embaixo tá solto, raspando no chão. Não raspando, né? Mas, praticamente, toda vez que dá uma balançada, ele raspa no chão, velho. Será que foi o cano de descarga? Eu não sei. Nem quem é isso, amor. Será que foi peito de aço? Mano, a gente vai ter que ver agora, meu bem. Mano. Ah, não, velho. A gente acabou de chegar de viagem. Acabamos de chegar de viagem, né? Já começou a acontecer coisa aqui em BH. E uma tempestade dessa aí acabou com o carro, mano. A gente foi levado pela tempestade. Você viu que o carro deu uma arredada? Não. Quase que ficou na enxurrada preso lá. É, quase que ficou parado. Posso falar? Você sabe que nessas enxurradas assim, quando tem alagamento e você tá com o carro, o certo é você não parar de acelerar. Porque se parar de acelerar, entra água no cano de descarga e acaba com o motor. Então, o certo é não parar de acelerar pra não parar de sair. Não sei se vocês entendem disso, mas... Mano, vamos descer do carro. Sério. Sério. Eu tô... Eu tô em choque. Eu tô em choque real. Eu tô em choque. Eu... Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui do lado de fora. Vamos ver o que aconteceu com o carro agora. Olha só, rapaziada. Desci aqui, ó. Olha como é que já tá cheio de água aqui onde... É, aqui no prédio, mano. Agora, acho que deu uma diminuída na chuva. Mas, mesmo assim, ainda tá bem forte, mano. Agora, eu quero ver aqui embaixo, mano. O que que é isso que aconteceu? Caraca, rapaziada. Olha isso, mano. Olha. Vocês tão vendo aqui esse peito de aço aqui? Olha como ele já tá solto, velho. É o peito de aço mesmo. Ele tá solto no chão. Quer não? Amor. Aquele alagamento acabou com o peito de aço. Arrancou o peito de aço debaixo do carro. Véi, que prejuízo. Olha o chão da garagem aqui. Só pra vocês terem noção. Do prédio da minha mãe. Só pra vocês... Olha isso, velho. Pra vocês terem noção do que que essa chuva tá fazendo. Isso porque tem talhado. É, isso. Porque aqui é coberto. E mesmo assim, molhou a garagem inteira, mano. Véi, como é que eu vou sair com esse carro agora, rapaziada? Olha isso, mano. Olha o que que aconteceu, velho. Meu Deus do céu, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar com meu pai ali agora. Vou ver o que a gente consegue fazer e... Eu volto pra mais novidades com vocês. Essa tempestade acabou com o carro. Rapaziada. Seguinte. Já estou aqui no outro dia. Acabei de acordar, inclusive. Olha como tá o clima, mano. O clima tá nublado hoje também. Mas eu tenho que atualizar vocês das coisas que estão acontecendo. O carro realmente estragou a parte de baixo, tá? A gente deduziu que foi na hora que... Quando a gente passou ali na parte que tava lagada. Naquela rua que tava lagada. Quando a gente passou, a água embaixo fez tanta pressão no peito de aço. E ele já tava meio dobrado, sabe? Por conta daquela outra vez que a gente foi na igreja abandonada. Cês lembram? Que eu até encostei o peito de aço do carro. Ele deu uma dobrada. Eu até mostrei pra vocês aqui no vídeo. Quem não assistiu, depois vai nesse vídeo. Cês vão ver por que que começou esse problema no carro. E aí, quando eu passei na parte lagada. A água fez pressão e pum. Quebrou aquela parte ali. Então assim, pra cês verem como que foi realmente uma situação assim... Tenebrosa, mano. De verdade. Foi uma situação complicada que a gente passou ali agora. Com essa chuva. A chuva de ontem à noite. Depois disso eu não gravei mais pra vocês. Porque eu fiquei tentando arrumar junto com meu pai. Não deu pra arrumar. Tive que voltar pra cá, deixar o carro lá. Então assim, foi complicado. Foi complicado, mas vai dar tudo certo. Mano, esse vídeo foi totalmente despretensioso. Não tava pensando em gravar esse vídeo. A gente só ia lá jantar. Só que começou uma tempestade. E eu resolvi gravar pra vocês pra deixar tudo registrado. Então mano, deixa muito like, mano. Deixa muito like por essa tempestade. De verdade. E é isso, mano. Se inscreve no canal aí. Que o canal é assim, mano. Aconteceu um negócio aleatório. Vou gravar pra vocês. Vou registrar. Tem dois vídeos por dia. Um meio dia e umas sete horas da noite pra vocês. Então não deixa de se inscrever. Demorou? O canal da Natal tá aí na descrição. O canal do Vini também. Tamo junto. Um beijo e tchau. E aí Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma